hoje eu vou falar uma coisa que assim parece aquelas coisas que eu estava comentando com meu marido agora do que você vai falar algumas coisas as mensagens são as mesmas mas acho que é por isso que a gente tem que ouvir muitas vezes porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus então você só vai fortalecer a sua fé quando aquilo já estiver entrando em você e já ter ser intrincado em todas as suas células, que romântico isso mas eu quero falar hoje sobre o jogo do contente eu lembro que na minha época, quando eu era criancinha lá, pequenininha em Barbacena nunca morei em Barbacena, mas só a velha guarda vai entender essa piadinha o que que acontece todo mundo lia um livro que chamava Apoliana todo mundo lê esse livro eu acho que eu fui a única pessoa no mundo que não leu Apoliana exatamente o que todo mundo leu o pessoal me contou eu perdi a graça é que nem o Pequeno Príncipe mano do céu todo mundo leu o Pequeno Príncipe agora foi no Facebook é frase de caminhão nunca li e olha que eu li livro pra caramba mas eu acho que esses que são muito óbvios eu não li, tá? aí depois eu fiquei adolescente aí vieram com agora tem outro Apoliana Moça nossa mulher cresceu pra me acompanhar aí depois tem Apoliana Mulher tá bom não quero saber da Apoliana eu já sei a história mas eu confesso pra vocês que eu nunca li então nem vou fazer assim alusão ao livro porque realmente eu não li tá? eu creio que vocês devem ter lido e depois depois em off me contem alguma coisa assim que que pode ter lá mas a ideia é o seguinte né? existem certas circunstâncias na vida da gente a diversidade tem a diversidade tem tá? problemas nós temos e a gente pergunta que às vezes a felicidade a gente não encontra a felicidade né? e eu tenho que falar pra vocês hoje uma coisa que eu tô falando pra vocês e pra mim porque tudo que eu falo pra vocês eu sou egoísta pra caramba viu? porque é pra mim que eu tô falando então é pra mim que eu tô falando e eu compartilho com vocês mas é assim o que eu tenho pra hoje como eu vou ser feliz com o que eu tenho hoje aí você vai falar eu não tenho felicidade então vamos lembrar uma coisa aqui vocês têm joias? creio que todas vocês têm alguma joia que não usa né? eu tenho uma calça disso que eu comprei quando a Rebeca nasceu 20 anos gente vou confessar pra vocês é uma calça maravilhosa uma perna dela é toda de pedra de cima até embaixo aonde eu ponho essa calça o pessoal me para era pra perguntar onde que eu comprei a calça ela não serve mais e eu trouxe ela gente essa calça tem 20 anos essa calça tá aqui no meu armário e eu não uso não cabe aí teve uma vez eu falei não vou cortar ela cortei aumentei pra poder entrar não dá não dá entendeu? e eu tenho a calça mas eu não uso aí eu perguntei pro meu marido hoje você tem terno? tenho você tem a botodura? tem você usa? não não é porque você não usa não quer dizer que você não tem é porque você não tá afim de usar ou porque tem um monte de coisa em cima então a felicidade a alegria tá? não vou nem falar de felicidade vamos falar da alegria mesmo a alegria você já tem sabe por quê? quando você encontra com Cristo e você decide seguir a ele você recebe o fruto do espírito a bíblia não fala os frutos é o fruto peguei até a coisinha da minha bolsa aqui isso é um pompom tá? mas imagine que é um fruto o fruto do espírito é uma coisa que tem eu já fiz a aula do fruto do espírito peguei uma mexerica que são os gomos então a alegria está no meio desse fruto então você tem e você não usa por quê? e o fruto do espírito tem sete características né? nós vamos ver mais pra frente mas nós não usamos então o que acontece você reclama vamos ver né? dona de casa ela reclama porque ela tem que levantar cedo arrumar uma casa daquele tamanho botar roupa pra lavar dar comida pras crianças as crianças vão pra escola aí você tem que fazer almoço né? e aí você a sua vida é uma droga porque você tem que ter uma vida chata sua casa é enorme você é infeliz por causa disso eu só vou mostrar uma cena pra você agora estão vendo essa cena? todo mundo vendo essa cena? essa moça não deu pra ver? uma moça puxando um carrinho de reciclável? essa moça ela adoraria ter uma casa enorme cheia de coisa pra limpar que as crianças estivessem na escola que ela tivesse louça pra lavar que ela tivesse ela adoraria tudo isso e ela não tem então do que que nós estamos reclamando? você reclama que você tem uma casa muito grande? ok tem gente que não tem a casa grande ah, mas eu reclamo porque meu marido primeiro que o marido você escolhe ah, é aquele cachaceiro você escolheu o cachaceiro pra casar tá? então para de reclamar e profetiza você não é o cachaceiro você é um homem de Deus vai profetizando que ele muda, né? o que que acontece? nós não somos gratos sabe por que que nós somos gratos? que nós temos abundância de tudo e eu não tô falando que nós somos ricas milionárias de dinheiro é que nós somos cercados pelo cuidado e que a abundância tira a gratidão quando você tem muito você começa a olhar quem tem mais do que você você esquece de agradecer porque você tem muito gente, a fila atrás é maior meu avô contava uma história que o cara era muito infeliz porque ele só tinha banana pra comer e ele ia andando no caminho reclamando comendo a banana jogando a casca e chorando que a vida dele era uma droga porque ele só tinha banana aí ele ouviu um barulho tinha um cara atrás que ia catando as cascas e comendo as cascas tá? então a abundância tira a gratidão quando você não tem gratidão você começa a reclamar aí o que que acontece? você chegou num ponto que você só reclama a sua alegria foi pro saco você perdeu a alegria então você tem que mudar o foco das coisas começa a agradecer pra você ter a alegria de viver então nós vamos lá em João 10, 10 o ladrão vem pra quê? fala do diabo o ladrão vem pra quê? roubar matar e destruir ele vem pra roubar sua autoestima destruir sua boa vontade destruir seu bom humor os seus sonhos ele só vem fazer isso e a segunda metade do texto é o seguinte mas eu vim pra que vocês tenham vida em abundância então o diabo veio pra fazer tudo isso mas Jesus veio pra que nós desfrutemos a nossa vida e aqui não tá falando de vida celestial não tá falando da vida aqui mesmo da vida aqui então o que que acontece a motivação que você tem pra viver é que vai é determinar o quanto você tá desfrutando você tem que ter um propósito então você tem que ter é é uma o foco naquilo que você vai fazer nas suas conquistas enquanto você estiver olhando pra trás do que você perdeu o que você gente você mete uma bola na cabeça tá então o que que você tem pra hoje olha em volta olha em volta se você não tá sendo cercado pelo amor de Deus cercado pelo cuidado de Deus tá então é muito fácil nós falarmos isso num momento de alegria e num momento da dor então a minha dor é maior que a sua então eu menosprezo a sua tá mas a dor tem o tamanho de quem sente então a gente tem que entender isso então o que acontece você tem que ter o foco na em agradecimento então o que acontece o maior problema o maior problema tá é a nossa boca com a nossa boca você contamina o seu pensamento tá Jesus diz o seguinte lá em Mateus 12 34 ele fala assim raça de víboras como podeis falar coisas boas sendo maus porque a boca fala do que o coração está cheio se você só reclama quer dizer que você é uma pessoa amarga do mesmo jeito que eu falei que pra Ana que o coração alegra formoseia o rosto a boca fala do que está cheio o coração você pode ter um discursinho bonitinho quando você está relaxado com pessoas que você abaixa a guarda você vai começar a vomitar o que você tem dentro e às vezes são coisas duras são coisas feias são coisas más e muitas vezes você tem tá cercado do cuidado de Deus e você não consegue ver porque você só tá reclamando então o que entra na sua mente é o que vai definir a sua alegria então vamos lá o que que você tá colocando dentro da sua mente o que que você tá deixando entrar pela sua mente a gente sempre fala que os olhos são a janela da alma o que que você está vendo o que que você tá escutando então o meio que você vive vai influenciar a sua mente o que você pensa o que você pensa é o que você se torna então é assim se você pensa que você não é digno de alguma coisa você não vai ser digno aí da onde vem isso quando você vai escutando quem um cara que fica sentado no seu ouvido falando você não é digno você é pecador você é culpado tá tá você não merece você não merece você não perece aí o que que acontece aquilo vai entrar no seu pensamento e o seu pensamento vai dominar o seu corpo você vai se transformar naquilo que você tá pensando tá a bíblia diz que nós comemos as nossas palavras o que é que você tá se alimentando é me alimentando a sua alma vamos lá provérbios 13 2 diz o seguinte do fruto da boca o homem comerá o bem é do fruto da sua boca você vai comer mas o desejo dos pérfidos é a violência o que guarda a boca conserva a sua alma então o que é que você tá falando voltando ao que você usa o que você não usa o que você tem a alegria nós já temos a paz Jesus diz a minha paz vos dou ele já deu a paz por que que você não usufrui a paz porque você não quer aí você vai falar assim ah não mas é lógico que eu quero não quer não porque às vezes ser coitadinho é confortável nós vemos muitas mulheres que se escondem atrás de uma doença de uma infelicidade pra chamar atenção eu conheci gente assim que não queria sarar porque a doença é confortável você vai falar mas isso é loucura não é não você quer ver se eu ficar doente meu marido vai ficar cuidando de mim 24 horas a minha filha vai parar de ter horário livre pra vir cuidar de mim as amigas vão vir fazer chazinho pra mim o pessoal na igreja vai ficar mandando mensagem pra mim pra que que eu vou sarar eu consegui ser o foco das atenções e isso são coisas que acontecem eu tô dando um exemplo extremo mas acontece conosco todo dia sabe autocomiseração sabe a dor confortável então o que que você tá fazendo onde você tá colocando então vamos ver o quando você usa o fruto do espírito que nós recebemos o fruto do espírito olha o fruto do espírito é aqui não diz o fruto do espírito contém nem o fruto do espírito são tá o fruto do espírito é você recebe o fruto do espírito quando quando você faz um pacto com Cristo aceita ele dirigir sua vida o qual que é o fruto é amor amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão e agora vem um que eu sempre disse que eu não tenho e hoje eu ganhei uma paulada de manhã que fala domínio próprio domínio próprio eu tenho eu não uso porque eu não quero mas eu tenho porque já foi me dado não sei se vocês lembram um encontro que nós fizemos que era do presente foi no natal nós fizemos aqui em casa acho que essa é a Ana e a Ana que estava do presente o presente nós já recebemos o que você pode fazer com o presente você pode fazer três coisas pegar o presente achar bonita a caixa e guardar pra um dia ver você pede pode pegar e botar na sala e andar com o pacotinho mostrando pra todo mundo que você ganhou o presente ou você pode abrir e usar o que você ganhou o fruto do espírito nós já temos então a alegria nós já temos o amor nós já temos a paz nós já temos a longanimidade fidelidade e o domínio próprio gente e ainda diz o seguinte o resto do versículo contra essas coisas não há lei e aqui não está falando da lei de Moisés da lei do Supremo da nossa Constituição não não há nem lei da natureza que haja contra o fruto do espírito que está em você vamos tirar as coisas do armário vamos pegar aquilo que está difícil eu não quero eu não consigo ser alegre no meio dessa circunstância tente ver o lado bom vamos usar a síndrome da poliana e ver o que eu tenho pra hoje do que o senhor está me livrando vamos lembrar daquela moça que está carregando uma carrocinha de reciclável com as crianças jogadas em cima vamos lembrar do pessoal que hoje não sei se piorou hoje é porque nós temos acesso aqueles os cristãos da China que estão sendo decapitados o pessoal do Boko Haram que está decapitando cristão só pelo fato de falar que é cristão estão arrancando a cabeça espeta num pau e faz cerca e nós aqui na nossa zona de conforto você tem uma bíblia ao seu alcance você pode orar junto você pode conversar falar do amor de Deus e nós estamos confortáveis mas aí você fica reclamando porque rasgou sua unha eu fui enfiar a roupa na máquina outro dia tirar até a Ana perguntou o que foi no dedo que eu meti o dedo no cesto todo furadinho entrou e arrancou metade da minha unha aqui e eu fiquei uma semana com o dedo ruim meu marido perguntava pra mim todo dia nossa como é que está a mão com a maior dor de mim porque o meu dedo estava doendo e eu me lembrei do meu pastor da minha igreja que ele está vendo a mulher dele morrendo pior ele preocupado com a minha unha que rasgou e outro então vamos olhar sim agradecer o que nós temos olha o que você tem porque a alegria é um estado de espírito é uma decisão você decide ser feliz a felicidade a sua felicidade não tem que ser de acordo com o que o seu marido falou pra você não tem que ser de acordo com a sua amiga falou pra você a sua felicidade não tem que depender da sua conta no banco isso são as circunstâncias eu sou feliz porque a sua felicidade tem que ver da onde vim da onde baseada em Deus Deus nunca falhou comigo e nunca vai falhar com você tá passando a perreio agora ok mas vai passar então eu volto a falar da identidade eu fico martelando essa história da identidade até vocês tiraram as férias acho que algumas meninas já tiraram as férias de mim por causa disso de falar de identidade mas quando você sabe quem você é você sabe que papel você ocupa aqui você enfrenta você sabe que vai passar que vai passar então provérbios 23 diz o seguinte porque como imagina a sua alma assim ele é o que você imagina que você é ah eu sou infeliz porque eu tenho casa pra limpar porque não sei o que porque não sei porque engordei minha calça não serve rasgou minha unha eu sou infeliz por causa disso não isso tudo acontece mas eu sou feliz não permita que nenhum agente externo destrua ou manipule quem você é muitas vezes a pessoa te jogou um lixo porque o único lixo que ela tem ela te deu um coice é tudo aquilo que ela tem então você vai devolver o coice vai entrar naquele sistema canso de falar eu escutei assim esse tem que entender que é fascismo porque a ação e reação eu vou falar uma coisa quem reage é animal que não pensa a reação é uma coisa automática em cima de uma ação certo? ok ser pensante as pessoas né humanas que tem raciocínio seres evoluídos eles pensam antes de reacionar então receber um coice ok o próprio Jesus falou se der aí velho der a outra face então a minha felicidade não vai depender das circunstâncias a minha felicidade vai depender de saber quem eu sou e que eu não estou sozinho e o resto é tudo circunstância olha em volta e veja tudo que você tem tá e veja e tenta lembrar lá dos não quer vai lembrar lá dos pobrinhos da África e vê o que você tem que você tem uma casa você tem moramos num país onde nós somos cercados né aqui no tanto nos Estados Unidos como no Brasil nós temos liberdade de expressão nós podemos professar a nossa fé nós podemos falar que amamos a nossa família nós temos essa liberdade vamos agradecer a Deus por isso às vezes saber da desgraça dos outros é bom pra você se equilibrar e falar assim é pensando bem não tô tão ruim assim e sabe o que faz liberar a alegria é a esperança porque quando você tem uma esperança de um projeto você tá fazendo alguma coisa a alegria vem automaticamente não permita não permita que a função do diabo é tirar a sua paz é pegar o seu polso onde tem todas essas coisas que você ganhou e jogar pedra em cima não permita que o diabo sufoque os presentes que você já recebeu de Deus que ele joga os paninhos pra você não ver não permita não deixa que hoje domingo à noite o diabo vira e fala assim eu venci eu tirei a paz dela eu tirei o bom humor dela não permita isso não permita que cada dia qualquer outra circunstância tire a alegria da sua identidade tá eu lembro que a minha mãe ela era assim a minha mãe dizia que ela tinha que prever tá sempre preparada pro pior então se você dissesse assim nossa mãe ganhei um sorvete ela vai falar tá derretendo sabe aquela história do copo meio vazio que ela dizia assim eu prefiro tá preparada pro pior que quando chegou melhor eu também acho que não precisa ser nesse extremo né você tem que ter cuidado mas sabe o copo tá quase vazio ou o copo tá quase cheio sabe o que que você qual é a atitude que você tem de acordo com o que você tá aí então falta de esperança a falta de esperança faz o seu cotidiano ser triste porque você não vê razão de viver então lembre que sempre tem alguém maior com problema nós estamos em quatro aqui se eu perguntar eu tenho certeza que o problema que eu tenho é que tem gente com problema maior do que o meu e que tá aí sorrindo com sorriso no rosto não desista dos seus sonhos não desista dos seus sonhos jamais tenha esperança tenha esperança que a esperança vai te trazer alegria e você sabe quem você é você sabe o que Deus fez por você e o que nós podemos o que eu tenho pra hoje sendo quem eu sou então nunca desista dos seus sonhos e decore as promessas decore as promessas viva cada dia a vida em abundância que Cristo prometeu pra você então no Romano 5 eu amo o que Paulo fala assim e não somente isso mas nós nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança e lê o resto do texto que você vai ver lá muito mais então tá passando sufoco alguma coisa tem que ser eu não sou uma coisa jogada no mundo sem razão tudo na minha vida tem um propósito porque no próprio Romanos diz sabemos que todas as coisas cooperam para o meio dos que amam a Deus e os que são chamados segundo o seu propósito eu tenho um propósito então o que eu tenho pra hoje olha em volta da onde você está o que eu tenho pra hoje e decida ser feliz eu não tô nem falando de vida eterna se você é salvo vai pro céu pro inferno não, não, não nós estamos falando do hoje aqui tá o que você tem hoje como você vai ser feliz hoje louvado seja o nome do Senhor hoje o que eu tenho hoje é isso eu acabei de comer uma fatia de cheesecake porque hoje é domingo pode comer doce então eu tô feliz pelo cheesecake que eu comi e vou comer até o doce de abóbora que eu fiz na semana passada tá ali descongelando pra eu comer ele porque depois amanhã não pode mas é isso o que eu tenho pra hoje amanhã pode não vir existem pessoas que não acordaram hoje existem pessoas que saíram pra fazer alguma coisa e a vida foi ceifada no meio do caminho e hoje você tem o dia inteiro pra viver e adorar e agradecer ao Senhor opte por ser feliz escolha ser feliz porque a alegria você já tem o fruto do Espírito já foi dado pra você e ele tem amor paz alegria longa emendade benignidade domínio próprio tudo isso você já tem não permita que nada nenhuma lágrima tampe um presente que você já tem vamos tirar e vamos usar amém que Deus abençoe a sua semana que Deus abençoe o nosso dia e que nós possamos ser pessoas felizes com o que nós temos vamos desviar o foco vamos desviar o foco das tristezas vamos olhar o que nós temos e não vamos esquecer disso gente isso é muito eu acho muito interessante essa frase a abundância a abundância gera reclamação tá e nós somos abundantes em muitas coisas em muitas coisas vamos parar de reclamar e vamos agradecer pelo que nós temos vamos agradecer pela casa enorme que nós temos aquele monte de janela que quem põe janela de vidro é engenheiro e arquiteto homem porque mulher jamais pôria tanta janela assim pra gente limpar porque já tá no cão o ciente dela mulher não faz um pé direito alto com um lustre lá em cima porque ela já sabe que aquilo vai ser complicado de limpar então agradeça a Deus pelo que você tem e saiba que mesmo que você esteja no meio do sufoco Deus tem um propósito pra você e esse hoje foi o dia que Deus fez pra ele alegremenos nele isso é salmo é o Davi que fala tá bom? Amém Beijo! Beijo!